Tudo indica que agora vai. Depois de adiar por seis vezes o prazo de entrega das obras na Ponte Pênsil, em São Vicente, funcionários da Concrejato, empresa que realiza a obra, começaram hoje a retirada da passarela provisória de pedestres. A interrupção prossegue até quinta-feira. Com a retirada da passarela de madeira provisória construída acima da ponte, a passagem de pedestres e ciclistas agora será feita pelo tablado novo. A interdição pegou alguns de surpresa. Agora eu estou vendo, vou ter que ter a volta. Eu vou querer ir lá pelo viaduto Mário Covas, é mal perigoso lá. Para quem precisa atravessar a pé, a empresa responsável pela reforma disponibilizou uma van, que faz o trajeto do Gonzaguinha ao Japuí. O transporte é de graça e as saídas são a cada 15 minutos. Está beneficiando, está ajudando a gente. A reforma da Ponte Pêncio já está na fase final. É tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Artístico Nacional. O local foi fechado para a reforma em julho de 2013. A previsão era que os trabalhos durassem um ano. Mas inúmeros problemas técnicos transformaram a obra numa novela interminável. Depois de adiar o prazo de entrega por seis vezes, o Departamento de Estradas e Rodagem, que é responsável pela obra, informou que deve reabrir a ponte até o final deste mês. Apesar do prazo, tem morador que desconfia da entrega da ponte totalmente nova. Era agosto, né? Passou setembro, outubro. Até o final do mês está liberado. Legal, boa. Deus queira, né? A passarela provisória fica interditada entre as oito e meia da manhã e as cinco da tarde.